Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no próximo sábado temos mais uma edição do UFC e dessa vez na luta principal temos Kaikara France, terceiro do ranking peso mosca, contra Amiral Base, que é o sétimo, um card que não é numerado, tem nomes não tão conhecidos, mas tem muitos nomes brasileiros, então pode ser mais um daqueles cards que acaba nos surpreendendo. Então vamos lá, o card pré-eliminar começa às 19h, o principal às 22h, e vamos aqui na ordem da primeira luta até a última. No meio pesado a gente tem o brasileiro Felipe Lins contra o Maxine Grishin, e o favorito é o Maxine Grishin com 56%, na stake ele paga R$1,72 e o brasileiro Felipe Lins paga R$2,09. Aliás, se você não tem a sua conta na stake, a patrocinadora oficial do UFC, o link está aqui no comentário fixado, é só você clicar e abrir sua conta, tem vídeo meu explicando todos os detalhes, é muito simples e vamos para a próxima luta. Peso galo, Damon Blacksir enfrenta o brasileiro Luan Lacerda, e o Luan é favorito com 56%, na stake ele paga R$1,69 e o Blacksir paga R$2,14. Na terceira luta, categoria peso palha, temos a Elise Reed contra a Di Yunfrey, e a Elise Reed é favorita com 55%, ela paga R$1,73 na stake e a Di Yunfrey paga R$2,08. Na próxima luta, categoria peso galo, temos o Daniel Santos contra o Johnny Munhoz, o Daniel Santos é favorito com 65%, paga R$1,48 na stake e o Johnny Munhoz paga R$2,60. Na próxima luta, categoria peso pesado, temos Andrei Arlovski contra Don Teo Meis, e o Don Teo Meis é favorito quase nada com 53%, na stake ele paga R$1,78 e o Andrei Arlovski paga R$2. E na última luta do card preliminar, categoria meio médio, mais um nome brasileiro, Eliseu Zaleski contra Abubakar Nurmagomedov, e essa luta está extremamente equilibrada, o brasileiro tem 51% de favoritismo, na stake ele paga R$1,87 e o Nurmagomedov paga R$1,90. E entrando no card principal, previsão de início, 22 horas horário de Brasília, temos no peso leve o Guram Kutateladze contra o Jamie Muller, e o favorito é o Kutateladze com 75%, paga R$1,29 na stake e o Muller paga R$3,55. Bastante diferença, né? Na próxima luta, categoria peso mosca, temos as brasileiras Karine Silva e Kathleen Souza, a Karine é favorita com 67%, paga R$1,45 na stake e a Kathleen R$2,70. Na próxima luta, categoria peso mosca, masculino agora, temos o Tim Elliot, 11º do ranking contra o Vitor Altamirano, e o Tim Elliot tem 61% de favoritismo, paga R$1,54 na stake e o Vitor Altamirano paga R$2,43. Na próxima luta, categoria peso leve, temos o Jared Gordon contra o Jim Miller e o favorito é o Jared Gordon com 63%, na stake ele paga R$1,52 e o Jim Miller R$2,49. Na próxima e penúltima luta do card, peso pena, Alex Caceres, 15º do ranking contra Daniel Pineda, o Caceres é favorito com 62%, paga R$1,56 na stake e o Pineda R$2,39. E na próxima e última luta, peso mosca, a mira ao base, 7º do ranking contra a Kaikara France, que é o 3º e essa luta é a mais equilibrada do card, mais do que a do Eliseu Zaleski, que é 51% a 49%. Essa aqui está exatamente R$50,50 no momento que eu gravo esse vídeo, então na stake inclusive paga R$1,89 para a base e R$1,89 para o Kaikara France, então extremamente equilibrada, mesmo um sendo o 3º do ranking e o outro o 7º. Então esse é o card, como deu para ver, muitos nomes brasileiros, lutas ali interessantes no papel e tal, mas realmente não é um UFC numerado, não tem disputa por cinturão, não tem nomes tão conhecidos da galera e tal, tem o André Arlovski, o mais popular, mas não tem realmente nada que chama a atenção do público em geral. Mas como vocês sabem, eu sempre faço vídeo, sempre trago aqui, sempre trago vídeo de resultado, independente do card e tal, então fiquem espertos, eu particularmente vou assistir todas as lutas, porque eu preciso gravar e trazer aqui para vocês, mas mesmo se eu não fosse gravar, eu assistiria, porque os últimos cards que não chamam tanto a atenção tem tido muitas lutas boas, então talvez valha a pena você ficar esperto e conferir e assistir as lutas, beleza? Então é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre o card, seus favoritos, se você vai fazer alguma fezinha lá no stake, então comenta tudo aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gosta desse tipo de vídeo, é importante eu ter essa noção, e se inscreve aí, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!